galera fiz questão de adquirir essa ferramenta e trazer o canal no começo até pensei é fiquei até meio em dúvida e comprar ou não comprar essa ferramenta aqui para demonstração mas eu resolvi pegar e me surpreendeu eu fiz alguns testes aqui na placa porque anteriormente no vídeo anterior naquele vídeo da aixo teve alguns colegas que pediram alguns testes em placa então tô mostrando aí removendo alguns componentes ou remove bobinas ou remove capacitores eu consegui remover é antenas dessas placas até que são placas até mais antigas e então essas placas mais antigas elas têm mais mais estranho ela tem mais chumbo e dificultam até um pouco aí o nosso trabalho então eu espero que você consiga e possa assistir esse vídeo até o fim porque foi feito com muito carinho Olá pessoal tudo bem com vocês aqui é o Fábio sejam bem-vindos ao canal net.com no vídeo de hoje eu vou estar apresentando a vocês essa ferramenta que pode ser comparada a uma caneta comum porém é um ferro de solda é o lançamento da fone fixe é você encontra essa ferramenta só importando diretamente do site da fone fixe ou pelo aliexpress tá é da marca deles mesmo aí fone fixe é a tx-001 deixa eu inverter a câmera aqui deixa a câmera focar legal 210 ela vem com três pontas e 210 como eu já mostrei no unboxing para vocês é um ferro de solda para campo no caso para você carregar fazer uma manutenção móvel aí para você carregar no seu automóvel ou até deixar mesmo aí na sua casa para manutenções rápidas ela não pode ser comparada a uma estação de solda perfeito porque ela não alcança a potência porém de acordo com o fabricante esse botãozinho aqui tem três estágios no estágio verde ela alcança uma temperatura de 350 graus seu clicar mais uma vez ela vai ficar pulsando essa luzinha verde aqui vai mudar para azul e se fixar no azul ela vai estar em 400 graus e pulsando mais uma vez ela vai chegar uma temperatura de 450 graus não pode ser ligado em outro tipo de carregador que vocês podem ver aí atenção dele chega até 20 volts com 1.35 amperes tensão contínua no caso ele começa com 512 e até 20 volts 5 9 12 e 20 volts então também da fone fixe o carregador vem com cabo tipo c é um cabo muito reforçado eu pude ver aqui só no detalhe da da ponta aqui é um cabo que ele consegue resistir até uma corrente de 6 amperes em corrente contínua galera procedimento aqui é muito fácil você vai só que tem que desrosquear aqui a ponta eu já instalei uma ponta faca vou ser sincero já fiz alguns testes tá bom para poder fazer esse vídeo vou colocar o carregador na tomada tá conectado a tomada vou conectar aqui atrás ela tem uma entrada usb-c aqui atrás vamos lá ó a luz verde já sente no caso ela tá piscando tá dizendo que tá esquentando e no caso aqui ela tem que estar uma temperatura de 300 graus é o primeiro 350 desculpa 350 graus é o estágio inicial eu não tenho uma placa aqui no caso para teste que eu tô usando eu tô usando uma uma barra de LED no televisor porque aqui atrás é um ótimo condutor é cobre puro aqui tá lá ela fica oscilando aqui na luz verde já piscando dizendo que está na temperatura ideal vamos fazer primeiro aqui um teste que eu gosto de fazer que é com que é com um estranho de um milímetro não vou colocar fluxo não vou colocar nada vamos prestar atenção aí ó tá bem próximo aos seus olhos aí eu vou usar só a pontinha da ponta faca aqui ó mas eu tô colocando aqui ó você pode ver que é bem a pontinha da ponta vou fazer assim mais fácil não ó bem a pontinha da ponta faca o ala o estranho já entrando em fusão olha só tá bem na pontinha o estranho em fusão perfeitamente e no caso aqui tá piscando 300 350 graus né 350 graus aí ó o estranho já tá aqui na na barra de cobre e derretendo facilmente e voltando a lembrar não tem como comparar esse ferro de solda como uma estação de solda tá bom estação de solda é muito mais potente tem um mecanismo aí mais potente mas tá fazendo um ótimo trabalho olha aí ó agora segundo estágio vamos colocar aqui ó apertar o botãozinho vai aparecer a luz azul olha aí o paquete assim ó luz azul vai ficar piscando essa luz azul e vai ficar intermitente assim até ela atingir a temperatura de quê de 400 graus e ficou verde ok então quer dizer que está em 400 graus vamos relar nesse estranho aqui que tá já e ver como é que vai trabalhar ó perfeitamente e perfeitamente já derreteu o estranho aqui vamos ver tem mais conteúdo aqui ó vamos ver se ela consegue derreter a luz azul tá piscando e olha derreteu já o estranho ó já entrou em fusão o estranho teste bem sério agora vamos aqui para o ápice né que são os 450 graus apertar aqui ó e eu quero que vocês vejam aqui mudar para cor vermelha vai ficar piscando vermelho e olha aí e verificar e assim que ficar verde e é que ele atingiu a temperatura a temperatura pronto 450 graus não percam o teste do termopar por favor não percam e também na pontinha na ponta faca quero direcionar seus olhos aí só encostei só encostei só encostei o ferro já olha e bem na pontinha onde a gente mais precisa que esquente ó deixa eu tentar mudar para câmera 2 aqui olha a câmera 2 vamos ver se ela não embaça tanto mesmo que caia no vidro aqui não vai ter perigo e eu só consigo aqui bem mais legal olha só vamos lá a câmera foca bem na pontinha galera e ela dá uma embaçada né e olha que teste louco olha que teste legal é isso aqui para fazer conector de carga a cartão na mesma pena a proteção inteira de vidro aqui me resolve cair na mesa e não tem problema vamos lá continuar aqui esperar focar legal de novo ponta faca você vê que a ponta não tá carbonizada olha aí ó é uma ponta de extrema qualidade c210 e desculpa se o vídeo tá sendo um pouco extenso mas eu tenho que mostrar para vocês a realidade da ferramenta olha aí a gente vai fazer aqui agora o teste o teste com o termopar tá ok eu vou voltar para a luz verde eu quero que eu quero que fique verde para nós vermos as três temperaturas eu vou tentar pegar um pouquinho de estanho só na na ponta do ferro eu vou tentar pegar um pouquinho de estanho só na ponta do ferro em o estômago o estômago caiu de novo insistência 303 graus aí Vamos ver 317 Tá frio, como eu falei pra você O ambiente aqui tá bem frio 318 318 aí Vamos alterar aqui pro modo azul Que o modo azul é 400 Mas de acordo com os testes que estamos fazendo aqui Pode ser que Não alcance né Os 400 graus Tá piscando Tá piscando legal Vamos lá, vamos colocar mais uma vez aqui Estanho na ponta do ferro Não vou colocar mais aqui nem no Até O estanho entra em fusão mais rápido Com a temperatura Olha aí no termopar pessoal Por favor 350 Caiu de novo 377 Creio que seja uma ótima temperatura Uma ótima temperatura Com uma ferramenta tão pequena Movida A um carregador turbo Bom, agora pro teste radical Que é o Vermelho né O vermelho aí fala que bate 450 Eu não creio que chega Aos 450 Porém Todavia Nós vemos aqui que Tem eficiência É um ferro de solda Eficiente O estanho já derreteu Com uma rapidez maior ainda Eu só não quero que caia Essa bolinha de estanho Vamos ver quanto ela vai Eu tô tentando colocar aqui Na ponta do ferro E olhar no termopargo Junto com vocês Eu quero conferir junto Eu preciso conferir junto Vamos lá 410 410 graus Ela bateu Eu creio que com Um termômetro Mais profissional Do que um termopar Ela atinge sim A temperatura Mostrada pelo fabricante É isso aí pessoal Estes são os testes Mais simples Que eu pude fazer E mais no caso Garantidos Que eu pude fazer pra vocês Dessa extraordinária Ferramenta Desse incrível Ferro de solda Movido A um Carregador portátil Um carregador turbo Portátil Mas de extrema Qualidade também Beleza Eu vou deixar o link Pra vocês Na descrição do vídeo Tá bom Tanto o link Da ferramenta Quanto o link Do site da Fonefix E espero Que vocês possam Ter no caso aí Ter gostado do vídeo Então aguarda aí O teu like A tua inscrição no canal E tamo junto Beleza Aqui foi o Fábio Da net.com Assistência em celulares Informática Até o próximo vídeo E fui Valeu Tchau 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 Tchau.